Na estreia da Aposta Fims, categoria para lançar trabalhos em início de carreira, começamos muito bem. Esta banda curitibana traz a intensidade sonora, visualidade, alegria, sensualidade e irreverência do brega, produzido e cultuado nos subúrbios de Recife e Pernambuco. Sua música explora as características das culturas populares, onde a poesia escrita de suas letras aborda a realidade LGBTQIA+. Com vocês, encerrando os showcases da Fims 2020, nada mais, nada menos que as pitombas do amor. Pitombas do amor, o fruto mais gostoso do brega, na Fimsul. Para começar uma história breve, de um amigo meu, que chegou para falar que conheceu um cara nas praias de Boa Viagem. Eles se amaram, ali nas areias, entre os tubarões. E um dia ele veio para mim, Cris, Cris, o boy não me quer, o boy não me assume, o boy não quer me ver mais. Aí eu falei, amiga, amiga, fale para esse boy sair do armário, para me assumir. Bota a cara no sol, eu não vou dizer o nome aqui porque não é ético, né? Não sei de nada. Mas, Januário, essa é pra você. A CIDADE NO BRASIL Eu conheci um menino bem faceiro de família, com dinheiro no estilo tradicional. O Januário, ele era conhecido a cada sorriso, tiro, bomba, defeito moral. Quando ele chega, a gente dança muito brega, pagou na mesma moeda, arrochando sem igual. Logo ele vai, bora pra boa viagem, renegando a viadagem, voltando a vida normal. Ele me disse que seu pai lhe deu juízo, mas que essa vida está sendo muito má. Dos pensamentos que ocupam sua mente, o mais frequente é querendo me arrochar. Januário, vê se tu sai do armário. Januário, vê se tu sai do armário. Januário, vê se tu sai do armário. Saia logo, não demora que eu quero lhe pegar. Januário, vê se tu sai do armário. Januário, vê se tu sai do armário. Saia logo, não demora que eu quero lhe pegar. O Januário, vamos pra casa amarela. Vamos dançar esse brega. Pare de se enganar. Venha correndo. Largue essa tabacuda. Essa barbá peluda, tá querendo é te pegar. Hoje, Januário, vamos pra casa amarela. Dançar esse brega. E para de se enganar. Venha correndo. Largue essa tabacuda. Essa barbá peluda, amor, sempre quis te pegar. Ele me disse que seu pai lhe deu juízo, mas que essa vida está sendo muito má. Dos pensamentos que ocupam sua mente. O mais frequente é querendo. Aê! Januário, vê se tu sai do armário. Oh, Januário, vê se tu sai do armário. Januário, vê se tu sai do armário. Saia logo, não demora que eu quero lhe pegar. Januário, vê se tu sai do armário. Oh, Januário, vê se tu sai do armário. Januário, vê se tu sai do armário. Saia logo, não demora que eu quero lhe pegar. Januário, vê se tu sai do armário. Ele me disse que seu pai Ele me deu juízo Mas que essa vida está sendo muito má Dos pensamentos que ocupam sua mente O mais frequente é querendo Ai, Januário Vê se tu sai do armário Oh, Januário Vê se tu sai do armário Januário Vê se tu sai do armário Saia logo na memória que eu quero lhe pegar Januário Sai logo desse armário e vem Oh, Januário Vê logo pra cima de mim e vem, neguinho Januário Vê se tu sai do armário Saia logo na memória que eu quero lhe pegar Januário Sai desse armário e me ousa Januário Me joga na parede e me chama de largadixa Januário Vem aqui, vem Me chupa que eu sou teu abacaxi Respeita o sonho básico do seu corpo Quase Quase que Januário não saiu Eu fiquei tão nervoso agora Com o Januário no armário Vamos pra aquele romance bem gostoso Bem quente Eu não gosto de romance, mas vamos lá Simbora, romance da flor Você Foi o romance quase doze superando Que deixou em meio instante um regrado da dor Foi uma flor que brotou em minha vida E deixou essa ferida sem saber que era amor E todo dia quando eu deitei minha casa Eu rendo essa desgraça que você me causou Se dói o peito fica a lágrima vazia Mas renasço nessa vida agora Pra quem chegou Todo dia é a mesma persistência Esperando quem será o próximo a chegar Quero saciar toda minha decadência Na carência de quem precisar É o romance da flor O desejo sem sabor Quero poder te abraçar É o romance da flor Por desejo sem sabor Quero poder te beijar Você Foi o romance quase doze superando Que deixou em meio instante um retrato da dor Foi uma flor que brotou em minha vida E deixou essa ferida sem saber que era amor E todo dia quando eu deitei minha casa Eu rendo essa desgraça que você me causou Me dói o peito fica a lágrima vazia Mas renasço nessa vida agora Pra quem chegou Bora Todo dia é a mesma persistência Esperando quem será o próximo a chegar Quero saciar toda minha decadência Na carência de quem É o romance da flor O desejo sem sabor Quero poder te abraçar É o romance da flor O desejo sem sabor Quero poder te beijar É o romance da flor O desejo sem sabor Quero poder te abraçar É o romance da flor O desejo sem sabor O desejo sem sabor Quero poder te beijar Simbora Toma a sua moral Toma a sua moral Adoro 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 Boa noite, gente Pintomas do Amor Cristóvão e Leão Soudre nos vocais E essa banda maravilhosa aqui atrás E é brega nas terras do sul E é brega nas terras do sul, hein Desceu voando a ladeira Cuspindo fogo pela doce boca Fui engolido de qualquer maneira Fui engolido de qualquer maneira Vem, meu amor Vem cá, me beija a boca Você chegou Estranho seu gato abandonado Me abraça, meu amor Estou desesperado Vem, calma, meu amor Vem, calma, meu amor Eu faço tudo o que você quiser E lavo casa, lavo o prato Arruma a cama Dou carinho E brigadeiro de colher Mas calma, meu amor Eu vou onde você quiser Eu vou onde você quiser Nova York, China, Cuba Recife, Alina Você é minha mulher Desceu voando a ladeira Cuspindo fogo pela doce boca Fui engolido de qualquer maneira Vem, meu amor Vem cá, me beija a boca Você chegou Estranho seu gato abandonado Me abraça, meu amor Estou desesperado Vem, calma, meu amor Eu faço tudo o que você quiser Eu lavo casa, lavo o prato Arruma a cama Dou carinho E brigadeiro de colher Mas calma, meu amor Eu vou onde você quiser Nova York, China, Cuba Recife, Alina Você é minha mulher E ae, 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 a E pra encerrar, vamos fazer agora uma homenagem Essa música que eu vou cantar, eu, Cris e os meninos vão tocar É uma homenagem a todos os LGBTs que são assassinados diariamente no Brasil e no mundo Ninguém vai poder nos calar Música De drag, de lança, desde criança pirralhada querendo transformar Música De drag, de lança, desde criança pirralhada querendo transformar Música 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 Retraindo no corpo e cilho Quero me libertar Veste armadura Que a vida é dura É preconceito pra gente enfrentar E veste armadura No dia a dia Que só renasce e viverá E veste armadura Que a vida é dura É sujeirada pra gente enfrentar E veste armadura No dia a dia Que só renasce e viverá E drag sem lança Sem esperança É algo fácil Qualquer lugar Coloca um brinco Descontraído Meu corpo é brilho Chegamos pra arrasar E drag sem lança Sem esperança É algo fácil Qualquer lugar Coloca um brinco Descontraído Meu corpo é brilho Chegamos pra arrasar E veste armadura Que a vida é dura É preconceito pra gente enfrentar E veste armadura No dia a dia Que só renasce e viverá E veste armadura Que a vida é dura É sujeirada pra gente enfrentar E veste armadura No dia a dia Que só renasce e viverá E a dia a dia Que só renasce e viverá Que só renasce e viverá E a vida é injusto E a vida é ninguém Daima a dia Que só renasce e viverá Que só renasce e viverá E a vida é alright E pegue sem lança, sem esperança É algo fácil em qualquer lugar Coloca o brinco, descontraído Meu corpo é brilho, chegamos pra arrasar Pegue sem lança, sem esperança É algo fácil em qualquer lugar Coloca o brinco, descontraído Meu corpo é brilho, chegamos pra arrasar Veste armadura, que a vida é dura É sujeirada pra gente enfrentar Veste armadura, que o dia a dia Que o sol renasce, revivera Veste armadura, que a vida é dura É preconceito pra gente enfrentar Veste armadura, que o dia a dia Que o sol renasce, revivera Veste armadura, que o sol renasce, revivera Veste armadura, que o sol renasce, revivera Toda criança afeminada Aprisionada Não morre 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 Valeu, Fimins! Obrigado! E assim, encerramos a programação de showcases da FIMS 2020. Eu amei! E você? Este ano, os showcases gravados serão apenas com artistas de Curitiba, mas pra conhecer o trabalho do pessoalzão do Brasil e da América Latina, não percam a mostra de videoclipes. E é isso, a FIMS é feita com muita entrega de quem trabalha nela. Aqui vai ter sempre resistência, porque pra fazer arte é preciso de muita resistência. Um salve de palma, um salve de palma, um salve de palma, um salve de palma para todas essas artistas, técnicos e equipe que fizeram tudo isso acontecer. Porque a FIMS é assim, porque a FIMS é assim, se é pra causar, que seja pela causa, querida! Acompanhem as redes sociais e fiquem ligadas, que ano que vem teremos muitas novidades. Meu nome é Juana Profunda, apresentadora oficial dos showcases da FIMS e eu te espero na próxima edição. Tchau! Tchau!